Mas diante das dores resultantes da falta de diálogo e insensibilidade, faz com que nem a elite e nem os revoltosos estejam dispostos aos mesmos enfrentamentos. Vou ler de novo porque começou um novo bloco. Os reclamos continuam na busca de reformas, mas diante das dores resultantes da falta de diálogo e insensibilidade faz com que nem a elite e nem os revoltosos estejam dispostos aos mesmos enfrentamentos. Foram muitas perdas, muitas feridas a serem cicatrizadas, que levaram muito tempo para que isto aconteça. Acatando a sugestão de Felina Mansol, alimentos começam a ser distribuídos aos mais necessitados e até a assistência fraternal é uma constante. Junto à indigência, o senso comum é a busca da paz. Diminuir as diferenças, socorrer o infortúnio. Algum radical mantém o mesmo discurso e intenção, mas é vencido pela maioria que prefere o diálogo. Alguns antigos companheiros de Sarvin procuram, se desculpam e oferecem ajuda. Vários bens da propriedade da família de Giuseppe são vendidos a menor para atenderem as necessidades primeiras de tanta gente. O clima fraternal que anteriormente seria inimaginável é uma realidade entre os irmãos Sarvin e Giuseppe. Na casa de Norma, irmã de Felina, ser Júlio, a Aninha, o interesse pelo enlace de Aninha com um dos filhos de Felina Mansol passa a ser uma constante. Uma vez que a família do falecido Manoel Mansol recuperou a honra, recuperou a honra, já pode negociar, já pode interagir, o boicote deixou de existir. Agora, a família de Felina Mansol e seus filhos gozava de bons negócios, Norma, mas que nunca cria sua tática de explicar os motivos da ausência e porque ela levou Aninha àquela visita repentina quando as coisas melhoraram para a família de Felina Mansol. Plano elaborado, elas viajam. Logo que chegam, são recebidas pelo largo sorriso de Crustácea. Crustácea é a mucama. Sorriso que muitas das vezes denuncia o seu caráter austero, caráter severo, é íntegro. Crustácea conhece bem as qualidades das visitantes, Aninha e Norma, toda empetecada, toda preparada à ocasião, sedutora, Aninha desce do veículo em gestos calculados, sorriso forçado, acompanhada por Norma, sua mãe, que busca secundá-la em sua atuação principal, em seu protagonismo sedutor, em polidez que não corresponde aos legítimos sentimentos que mantêm ambas em seu mundo íntimo, o que é prontamente identificado por qualquer mulher experiente. Página 61. Os gestos, sorrisos, acenos, fingidos de Norma e Aninha, são percebidos por todos, no entanto, são cortesmente recepcionadas pela anfitriã que as abraça e as convida para um chá Felina, dirige meio olhar para as visitantes e ordena a Crustácea que a sirva. Assuntos diversos vão se desfilando entre as irmãs e a sobrinha de Felina, entretanto, Norma e Aninha não conseguem retribuir a franca lisura da dona da casa, Felina Mansol, uma vez que o afeto pouco lhes interessa. Os laços consanguíneos não lhes interessam. Norma e Aninha lhe estão cobiçando o dinheiro acumulado do falecido Manoel Mansol. Diante do desconforto de ambas as visitantes, a visita se fez breve. Norma e sua filha retornam à própria residência, a própria casa despindo-se quando lhes chegam do fingimento e avaliam a situação. Norma de olhar malicioso, Norma de olhar malicioso, inicia o diálogo com Aninha. Minha filha, o que pude perceber é urgente nos reaproximarmos da casa de seus primos? Os negócios vão bem, os primos estão disponíveis e quem sabe sai alguma coisa que presta dali. Aninha retribui o comentário com palavras marotas. Também percebi que a boa fortuna está nos sorrir. Os negócios da família estão ótimos? isso é excelente. Acho que é a hora. A hora é esta. O diálogo raso, interesseiro, não atinge outro patamar se não o de se locupletarem do saldo próspero do trabalho de outrem. Norma e sua filha Aninha sequer valorizam o que já possui. e tudo dissipam através de jogatinas imprudentes certamente. Ambas levarão a família família no caso de Felina Mansolo e agregados a desdita no caso de conseguirem seu intento. Naquelas terras arrasadas agora sejam esforços de entendimento entre os miseráveis e os faustos. Ao que tudo indica, um bom acordo estava prestes a ser concluído. Savin continua a seguir as orientações de seu irmão de seu irmão mais jovem os dons de Giuseppe permanecem mais controlados sem as peculiaridades de estranheza ou alarde. Ou seja, ele tem o dom mas o dom não leva ele a desmaiar a ficar totalmente estranho. É aquela intuição que vem de uma maneira mais leve. Dona Felina e a Ninha se ocupam em afazeres domésticos porém elas se mantêm atentas e solicitas aos entreveros entre servidores coligados vizinhos quando a situação as aperta elas se socorrem nas boas vibrações de Giuseppe. Vez que outra o nome Aninha a prima né? Vez? Surge nos diálogos entre Crustácea Mucama Felina e Diná mãe e filha esta comenta no caso a Diná a irmã de Giuseppe Aninha ainda terá oportunidade de reformular os seus conceitos e intenções que Deus socorra que Deus a socorra em seus pensamentos e desejos Giuseppe sempre diz sempre sugere aos familiares que se deve pensar o melhor das pessoas a respeito de seus comportamentos então a sua mãe e sua irmã buscam seguir estas orientações em todas as épocas existem aqueles que lucram triunfam com o desconforto alheio e a paz conquistada divergia dos seus interesses os chacais elucubram plano sinistro para avivar velhos ódios velhos conflitos motivar novos desentendimentos decidem então entrar furtivamente na propriedade de Felina Mansol na calada da noite e no momento oportuno ferem gravemente a Sarvin o ataque tem por intuito que os grupos antagônicos se degladiem troquem acusações recíprocas e consequentes agressões físicas e mortes o barulho é percebido pelos residentes Giuseppe vai ao socorro do primogênito e percebe que a situação é grave entramos na página 62 há certa dificuldade em se localizar um médico tendo em vista o grande número de enfermos a cobrarem a sua atenção consequência dos eventos recentes o doutor comparece a propriedade de Felina Mansol estuda o padecente e após vários esforços constata que Sarvin não vai suportar a gravidade dos ferimentos o clínico científica o clínico cientifica a condição do doente para os íntimos então então se estabelece uma longa agonia entre os familiares até que Giuseppe fica pálido frágil e como nos primeiros tempos ele dá esta luminosa mensagem queridas irmãs foram necessárias queridas irmãs Deus abençoe a nós todos lastimo as dores decorrentes destas horas entretanto elas estas dores foram necessárias para que Sarvin retorne a pátria da verdade com os louros da vitória se melhorando diante das leis divinas e até a inspirar muitos outros na busca das mesmas reformas em sua morte Sarvin se torna mais vivo em sua trajetória de equívocos pela insensibilidade e indiferença ele por fim descobriu o valor da compaixão seus antigos conluiados justamente por ainda não abarcarem esta virtude a quiseram silenciar eliminando o traidor e no engano destes planos a compaixão e a compaixão irresistivelmente irá se espraiar por estas plagas abençoada será a lembrança de Sarvin afinal arrepender trabalhar pela recuperação já se efetivou na vida dele Sarvin restava a natural expiação fechamento do ciclo e adir as sublimes tarefas juntas tantas almas com as quais se comprometeu Sarvin padecendo pelas mãos de antigos cúmplices cúmplices irá proporcionar as iniludíveis leis do progresso a ferrar estes antigos cúmplices à reflexão e ao remorso a princípio se exultará a empreitada a morte de Sarvin mas o tempo os fará se questionarem a respeito das reais causas da mudança comportamental do ex-companheiro Sarvin com as respostas e a culpa se encontrará o valor da compaixão e a motivação à piedade inclusive de si próprios pois que o pesar é insistente e exerce o seu controle até que o alto perdão os socorra e os inspire a também se compadecerem das dores alheias bem como a necessidade de se buscar ocupações mais nobres visando compensar o tempo a cuja memória se pretende não mais recordar aproveitando o ensejo da presença de crustácea e do canal mediúnico de Giuseppe Ramon deixa algumas palavras de carinho e fé para sua mãe dona Felina é estimulada a acompanhar Giuseppe mais de perto tendo em vista os novos desafios a que todos estarão sujeitos diante da ausência de Sarvin e de Manuel Mansol na administração dos bens da família como se sabe Giuseppe nunca se ativera a estes encargos Giuseppe nunca trabalhou neste esforço conjunto estarão estreitando ainda mais os laços familiares ou seja Manuel Mansol construiu o patrimônio ou manteve o patrimônio herdado de seu genitor Sarvin administrou por um tempo mas morreu agora né com esse fato que a gente acabou de ler e resta quem Felina Dinah e Giuseppe Giuseppe então é o homem da casa que nunca trabalhou não tem ideia do mercado do comércio e com isto ele terá dificuldade em organizar o patrimônio da família então Felina Mansol toma a frente toma a frente e deixa o Giuseppe ir acompanhando aquilo enfim é um esforço da família toda para que a vida financeira a situação social né continue resolva-se as despedidas fúnebres se seguem e graças a serenidade de Giuseppe essa etapa passa com mais facilidade para Dona Felina e Dinah quanto a parte financeira Dona Felina toma conta dos negócios da família e estes prosperam relativamente bem entretanto ela passa a ter problemas de saúde comprometida esta saúde devido as inesperadas responsabilidades e as emoções decorrentes da perda de seu consorte e do seu primogênito conforme anunciado pelo ser espiritual que se utilizou do aparelho fonador de Giuseppe a morte de Sarvin foi condição capital para antecipar acordos entre rebelados e os faustos na ausência do primogênito Sarvin Giuseppe agora é o chefe da família a mãe ficou doente e teve que assumir os negócios da casa as ocupações do dia a dia sobrecarregam Giuseppe tal qual ocorreu a sua genitora ele tenta efetuar bons negócios no escoamento da produção da propriedade mas não tem a prática necessária causando significativos prejuízos ao orçamento familiar então Giuseppe resolve caminhar junto a Flora no interior da propriedade buscando se espairecer e ali encontra Dinah ensimesmada Giuseppe fala a Dinah respeito da alegria da mocidade e dos encantos de se namorar ocasião em que entende que a causa da apreensão da jovem é justamente aquela ele a acolhe nos braços em gratidão aos vários anos em que teve o apoio incondicional dela quando todos o repudiavam então ele se esforça por retribuir por retribuir os mesmos cuidados nesta fase tão difícil da vida Giuseppe observa nos olhos de Dinah o brilho o brilho da paixão e tenta escapar repetindo Giuseppe observa nos olhos de Dinah observa nos olhos de sua irmã o brilho da paixão que tenta escapar para junto do bom e do belo ela murmura aos ouvidos do irmão a respeito da tonalidade azul especial do céu do cantarolar dos pássaros do movimento harmônico do vento junto ao trigal maduro e do sorriso do sol ao ofuscar as inseguranças das pessoas em sua rotina diária por fim Dinah afirma Giuseppe eu tenho namorado mas em sonhos eu amo muito e queria que ele fosse de verdade pois tudo é lindo eu estou certa de que nos sonhos nos sonhos eu o encontro na vida real eu não sei quem é e nem sei o seu nome eu sei que ele existe mas não há como ser correspondida Dinah se levanta em animação graciosa Rodopia a qual bailarina se aconchega uma árvore a qual abraça e fala eu te amo muito queridinha depois Dinah evoluciona as sucessivas árvores em beleza e ventura ela diz não fiquem com ciúmes eu também amo todas vocês lindinhas Dinah acaricia algumas folhas beija a outras em meio a flora ela faz dos ramos flexíveis braços imaginários de parceiros em uma coreografia a cuja música só ela ouve Giuseppe fica deslumbrado com os extasias de sua irmã ele não se atreve a interrompê-la até que encontra o momento oportuno para chamá-la ao chão da terra ele não se julga a pessoa ideal para cumprir tal advertência uma vez que a sua própria vida a vida de Giuseppe nada mais foi que ovoejar repetindo Giuseppe fica deslumbrado com os extasias de sua irmã ele não se atreve a interrompê-la até que encontra o momento oportuno para chamá-la ao chão da terra ele não se julga a pessoa ideal para cumprir tal advertência uma vez que a sua própria vida a vida de Giuseppe nada mais foi que o voejar encontrido do espírito Giuseppe muito se desculpa por fazer esta convocação de na compreende também se desculpa pela brincadeira tendo a atenção da irmã Giuseppe roga a sua compreensão para o assunto no qual ele não consegue se desvencilhar quer seja a mamãe doente o pai e o irmão que já se foram de sua incompetência para administrar os negócios da família das dívidas que vão se acumulando da necessidade de encontrarem soluções para estes problemas Giuseppe sabe acima de tudo que tudo é transitório neste chão da terra mas se temos desafios a nos ocupar de boa mente devemos nos enfrentar enfim colocar a casa em dia abraçados e sorrindo os irmãos retornam ao reduto doméstico folha 64 folha 64 os conflitos sociais ainda exigem soluções a partir de negociação que não termine em novos derramamentos de sangue ainda há de um lado o luxo e privilégios de outro aqueles que não tem ou que tem somente seus braços quando saudáveis para garantir a própria sobrevivência ou seja a maioria dos viventes a maioria dos envolvidos no conflito em meio a uma sociedade que considera seus servidores como animalejos sem alma estes lacaios lembram a si próprios a si mesmos que não o são e se empenham em construir e fortalecer os laços familiares que por extensão tem desdobramentos místicos espirituais comunitários social e solidária sublimando o próprio interesse sublimando o próprio interesse ao interesse coletivo enfim a família faz lembrar a si mesmos aos servidores aos escravos aos subalternos ao poder da elite que eles são e continuarão sendo humanos para a elite os escravos são animais domesticados com a única função de servir e dar lucro neste afão os escravos tem direito de se alimentar tem um abrigo e nada mais embora alguns faustos ainda se dignem a dar algum dinheiro com o intuito de tornar seus trabalhos mais produtivos dentre eles estava a dona Felina Mansol seguindo a orientação do filho Giuseppe Restate os demais os demais viam com reproche a melhoria nesta relação do senhor com os escravos de sua propriedade na propriedade da irmã de Felina Mansol ocorre diálogo entre Norma e sua filha Aninha a respeito da morte de Sarvin e da fortuna que agora está nas mãos da Giuseppe Restate Norma alerta a filha para o fato de que durante todo o tempo em que lá estiveram o idiota do Giuseppe só tinha olhos para ela Aninha Aninha sabendo do seu valor para livrá-los da ruína consequentes das jogatinas dela sua mãe e seu pai ser Lúcio ser Júlio faz-se difícil lembra a genitora das tantas vezes que sugeriu ter o Giuseppe como consorte naquilo que foi severamente objugada ou seja não Norma admoesta Aninha quanto a desmerecer a sua compulsão pela mesa de jogos afirmando a filha que ainda tem esperanças em ganhar muito dinheiro Norma faz lembrar a filha que quase quase ficaram ricos da última vez a hipoteca da propriedade tudo que eles têm está lá na mesa de jogos nas mãos de outro jogador Aninha avisa a genitora de que o senhor Aninha avisa a genitora lembra a genitora de que o senhor que está com a hipoteca da propriedade onde eles moram só não as executou porque ainda ele tem esperanças de que ela Aninha lhe conceda favores sexuais Norma não só corre Norma que antes quando falou do jogo reagiu agora Norma não só corre a filha neste devaneio ou nesta possibilidade ou seja se precisar vai lá fazer o favor para o ano limitando-se a dizer que ela Norma não quer viver como gentinha não quer mendigar assim esta conversa fútil se alonga até que ser Júlio pai de Aninha adentra a residência como sempre traz notícias de dívidas cobranças esperanças de reaver tudo em nova mesa de jogos ser Júlio nunca traz boas notícias entretanto ele se apega a possibilidade de virar o jogo ele informa que está chegando a